Em menos de 20 dias da operação Verão do Corpo de Bombeiros no litoral paranaense, mais de 400 pessoas foram resgatadas de acidente no mar por guarda-vidas. Duas morreram vítimas de afogamento. Um número já esperado pelos bombeiros, já que manteve a média do último ano para o mesmo período. Esperado, mas não ideal. Atenção às bandeiras de sinalização colocadas pelos bombeiros e alguns cuidados na hora do mergulho podem garantir a segurança dos banhistas. O Tenente Stinzel garante que a maioria dos acidentes ainda é causada pela imprudência de quem se arrisca no mar. A gente sempre orienta para que utilize a linha da cintura, a linha do umbigo, para ter esse cuidado para não ultrapassar esse limite, para que não possa entrar em um grande risco. Na verdade, esses casos que normalmente acontecem de resgate, acontecem algum tipo de imprudência. Então, esses casos isolados, a gente percebe que não existe a prudência de tomar banho próximo a um posto de guarda-vidas e também em condições seguras de mar. Ainda há aqueles que tentam seguir as orientações dos guarda-vidas, mas não sabem interpretar as cores das bandeiras que são colocadas na areia alertando para o perigo. Então, vamos lá. A bandeira verde sinaliza que o mar está calmo, com correnteza fraca e propício para o banho. A bandeira amarela pede atenção àquele trecho. Apenas quem tem experiência deve entrar. E o risco alto é simbolizado pela bandeira vermelha, ou seja, mar agitado com forte correnteza, fuja. Além disso, existe a bandeira preta. Essa bandeira preta fica nos entrepostos. Então, o local onde não é protegido por guarda-vidas, a gente coloca essa bandeira preta para sinalizar que não existe proteção de guarda-vidas. E quando o banhista está acompanhado de crianças? Nesse caso, o cuidado é redobrado, já que neles o mar age com mais força e as ondas fazem com que o nível do mar suba do joelho para a cintura com mais rapidez. O tempo de um piscar de olhos pode ser suficiente para um acidente. Muita gente que tem que estar cuidando. Eles saem da água às vezes meio perdidos. Eu não desvio o olhar dela. Que nem agora ele quer entrar na água, ele vai com o pai dele sempre no colo, entendeu? Acho que não tem mistério. É você estar sempre atenta.